em frente. Bom, se você já está aqui conosco, você sabe que nós temos falado há muito tempo que esta versão, que a OTAN fica aí sem munição, ela, da minha parte, eu tenho falado isso para vocês há algum tempo, ela é bastante polêmica, porque há muito investimento no aumento da produção de munições e há muito investimento também, que eu não sei se vai ser resultado, se terá resultado positivo em relação ao campo de batalha com a Rússia, mas que, na realidade, deve pelo menos prolongar muito esse conflito, prolongar muito esse conflito. Eu colhi algumas informações, eu busquei algumas informações hoje, informações essas muito relevantes a respeito de posições, inclusive de negócios, que o Ministério da Defesa da Alemanha está acertando para os próximos dias, para os próximos meses e que foi repercutida pelo ministro Pistórios, que chegou para o encontro de ministros da OTAN em Bruxelas e eu fui lá buscar detalhes, qual é a empresa, qual é o perfil do acordo, para que tipo de munição e nós vamos dividir, é um dos assuntos dentre tantos assuntos importantes que nós teremos nesta noite de terça-feira.